E o Nubank começou a provocar os bancos tradicionais Agora uma campanha de marketing mostra que o Nubank se você quiser pagar um TED Dá pra pagar, mas é um TED ursinho de pelúcia O ursinho fofinho TED e edição limitada da Nubank custa R$19,05 Um dos valores mais caros cobrados entre os bancos para a realização de transferências eletrônicas Já no Nubank as TEDs aí, as transferências eletrônicas são totalmente grátis O que causa uma economia para seus clientes E aquele cliente que quiser gastar no Nubank pode gastar, mas vai ganhar um ursinho O primeiro e único TED pago do Nubank chegou, um lindo e exclusivo urso TED Vamos ver aí Primeiro e único TED pago do Nubank chegou, um lindo e exclusivo urso TED, R$9,05 Então é isso pessoal, na Nuconta o único TED que você paga é este lindo ursinho de pelúcia O resto é totalmente grátis Bom pessoal, vou ficando por aqui Se desse para comprar pela internet, eu pagaria esse TED Gostaria que você comentasse o que você achou do TED Nubank E o que você acha dos outros bancos onde você tem que ficar pagando TED Deixa aqui nos comentários, hein E não deixe se inscrever aqui no canal E não deixe se inscrever aqui no canal E não deixe se inscrever aqui no canal E não deixe se inscrever aqui no canal